Atenção guerreiros do corredor, chegou a hora de mostrar quem é o melhor, pois só os mais fortes sobreviverão. Atenção lado A, atenção lado B, prepare suas marcas, pois a partir de agora, a partir de agora, a porrada vai comer! Mixagem DJ K.Gay Com ele, a sua giripoca! Pia 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 Tequedos alemão Tequedos alemão Tequedos alemão Tequedos alemão Pão debê Bande BDE, quer bater cola com a gente Fizemos panavando e pegando seu dente Bande BDE, quer bater cola com a gente Mixagem, 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 mixagem DJ, 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 DJ Pula na muvuca, quebramos geral Pula na muvuca, quebramos geral Bande Bande do 3, 4, 5, o terrotor nacional Bande do 3, 4, 5, o terrotor nacional Pulamo na muvuca, quebramo geral Bote do 345, o derrotou nacional 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 Bote do 445, o derrotou nacional Caminho do Padre Ei, você meu concorrente? Eu quero mais do que você Se cuide Caminho do Padre O morro das balaias A terra se abriu Pra gente passar Caminho do Padre O morro das balaias Ah, é o Capetão É o Diabo É o Diabo Campo Grande ABC Santa Luz é o Capetão Sem querer, queremos, buscamos alemão Invadimos de bicho, derrubamos o mundo Campo Grande ABC Santa Luz é o Capetão Campo Grande ABC Santa Luz é o Capetão Ah, é o Capetão É o Diabo Campo Grande ABC Santa Luz é o Capetão Sem querer, querendo, buscamos alemão Invadimos de bicho, derrubamos o mundo Campo Grande ABC Santa Luz é o Capetão Campo Grande ABC Santa Luz é o Capetão Sem querer, querendo, buscamos alemão Invadimos de bicho, derrubamos o mundo Campo Grande ABC Santa Luz é o Capetão Campo Grande ABC Santa Luz é o Capetão Porra, a linha de vocês é top? Isso não é uma linha, pô, isso é um macarrão Alô Cândido, alô Cândido, alô Stalinho Puxa o bonde Alô Cândido, alô Stalinho Puxa o bonde Você está ligado no ZZ O que é tu, 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 o Tchau, tchau. 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 Sucesso, sucesso Com o João Adote da fields Adote da used Adote da viele Adote doĩa Ison Pavlovich E todos sempre, todos somos hoje Tua doze tá figueira, mas do lado Aipo Tua doze tá figueira, mas do lado Aipo Tua doze tá figueira, mas do lado Aipo O que é isso? E agora então? G-S-A, o Pod Destruidor G-S-G-S-G-J-J-J-J-J-J-J-J Jat-J-Jat-Jat-Jat-Jat-Jat-Jat-Jat-Jat-Jat Party Matador Destruímos o Fandame e o Jack Matador G-S-A, o Pod Destruidor Mau, 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 mau Não! GSA O bode destruidor Destruímos o Bandai E o Jack matador Destruímos o Bandai E o Jack matador GSA O bode destruidor G... é som CGthat è punk C.C. é sucesso C.C. é o máximo Vivo somos temidos, mortos somos falados Vivo somos temidos, mortos somos falados Somos o comando jovem lá do morro do WhatsApp Somos o comando jovem lá do morro do WhatsApp Do WhatsApp Somos o comando do WhatsApp E as binárias do WhatsApp Como o comando jovem lá do WhatsApp Somos o comando jovem lá do WhatsApp ... Bobo bimaris both in jerseys discus com a caçulinha dosтаки as coderi da fupa as cucas ... churchART Bob, mas legal, mas xixi, ninguém vai encarar Mas cadê o cara de culpa, as cuca santa melha Bob, as cuca santa melha Bob, mas legal, 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 mas legal Estucação tá melhor Estucação tá melhor Você diz que não escuta o que eu nunca vi Mixagem As capetas do gogó Faz as pulinhas chorar Você diz que não escuta o que eu nunca vi As capetas do gogó Faz as pulinhas chorar Game 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 Tá filosofia As capetas do gogó Faz as pulinhas chorar As capetas do gogó Faz as pulinhas chorar Gop 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 Música Elas foram rejeitadas até do Mortal Kombat As perversas do Babs são 100% crueldade Elas foram rejeitadas até do Mortal Kombat As perversas do Babs são 100% crueldade Elas foram, 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 as perversas, 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 as perversas Música 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 Pato 90, bonde é lado B Miguel, Miguel Coto, manda é nos bailes da ZZ Pato, Pato 90, bonde é lado B Ligueu, cliqueu, coto, manda é nos bailes da ZZ Essa é mais uma da ZZ Mixagem, mixagem, mixagem 490, bonde é lado B Ligueu, cliqueu, coto, manda é nos bailes da ZZ 490, bonde é lado B Ligueu, cliqueu, coto, manda é nos bailes da ZZ Chegando na baixada, pode procurar Onde fica as patricinha da piano e castela Chegando na baixada, pode procurar Onde fica as patricinha da piano e castela Pode procurar, pode, pode procurar Onde fica as patricinha da piano e castela Mixagem, mixagem, mixagem Tripa, 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 tripa Onde fica as patricinhas da piã e do castelar Chegando na bachada, pode procurar Chegando na bachada, pode procurar Onde fica as patricinhas da piã e do castelar De sexy machine, de headway pode escrever De sexy machine, de headway pode escrever As minas da cidade, patricinhas da zezê As patricinhas da zezê As minas da cidade, patricinhas da zezê Tripa, 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 tripa As minas da patricinhas da zezê De sexy machine, de headway pode escrever As minas da cidade, patricinhas da zezê As minas da cidade, patricinhas da zezê As patricinhas da zezê De sexy machine, de headway pode escrever De sexy machine, de headway pode escrever De sexy machine, de headway pode escrever As minas da cidade, patricinhas da zezê Patricinhas da zezê Sucesso! Patricinhas da zezê De sexy machine, de headway pode escrever Ah, é o guarda-rato Ah, é o guarda-rato E as galeras não são mais nem menos Simplesmente diferentes Pra as minas do Amorim que já são capa da Playboy Solta DJ, Camelô do Piribó Pra as minas do Amorim que já são capa da Playboy Solta DJ, Camelô do Piribó Pra as minas do Amorim que já são capa da Playboy Pra as minas do Amorim que já são capa da Playboy Pra as minas do Amorim que já são capa da Playboy Volta DJ, Camelô do Piribó Pra as minas do Amorim que já são capa da Playboy Pede perdão, pede pelo amor de Deus Pede perdão, pede pelo amor de Deus Tu mexeu com o sumaré Agora o problema é seu Pede, 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 pede pelo amor de Deus Pede, pede, pede pelo amor de Deus Tu mexeu com o sumaré Agora o problema é seu Reze de joelho, comece a passar mal Reze, reze, reze de joelho, comece a passar mal Verdadeiro incorporado, Vila Rick, Vila Rick Verdadeiro incorporado, Vila Rick e General Pede, 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 pede Mau, 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 mau Reze de joelho começa a passar mal Verdadeiro incorporado, Vila-Rica e General Reze de joelho começa a passar mal Verdadeiro incorporado, Vila-Rica e General Reze de joelho começa a passar mal Mal, mal mesmo Quando não mata a Leja, tira sua moral Quando não mata a Leja, tira sua moral Quando não mata a Leja Quando não mata a Leja, tira sua moral Quando não mata a Leja, tira sua moral Baila no rádio Bairro da Chavôs 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 Vila Rosali Vila Rosali Vila Rosali Vila Rosali Mixagem, mixagem, mixagem Mixagem, mixagem, mixagem Até o inferno nós vamos invadir Vila Rosali 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 Segurança Quebra um quebra geral Vila Jurandir Quebra um quebra geral Pulamos na muvuca Tampamos com geral Vila Jurandir Quebra um quebra geral Quebra um quebra geral Vila Jurandir Quebra um quebra geral Pulamos na muvuca Quebra um quebra geral Vila Jurandir Quebra um quebra geral Vila Jurandir Quebra um quebra geral Vila Jurandir Quebra um quebra geral Niggineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegineginegine Quebra Bila Jurandir Quebra um quebra geral Tá vendo? O trio que invade Pula um quebra geral Tá vendo? Parque 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 do Parque 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 dos Ferreira 새ar E arv Geschodt O trio que invade Pula um quebra geral Ninja NJ O trio que invade Pula um quebra geral Tá vendo? Where? Game Gui 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 Gu O trio que invade, o trio que invade, o trio que invade, o lau na geral, tá vendo? O trio que invade, o lau na geral, tá vendo? O trio que invade, o lau na geral, tá vendo? É uma dinamite, o bonde Cuba chegou, pela causa similar, o bonde destruidor É uma dinamite, o bonde Cuba chegou, pela causa similar, o bonde destruidor Vila Cláudia Singular, o bonde destruidor B clique em lista de recado O trio que invade, o bonde owner Dj, 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 dj Shusha, 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 shusha Gata 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 Vá funerar, vá, vá funerar e comente seu caixão No baile do diabo já somos a tradição Jardim, jardim primavera, jardim, jardim primavera Atenta e o arrastão Vá funerar, vá, vá funerar e comente seu caixão No baile do diabo já somos a tradição Jardim, jardim primavera, jardim, jardim primavera Atenta e o arrastão Vá funerar, vá, vá funerar e comente seu caixão No baile do diabo já somos a tradição Jardim, jardim primavera, jardim, jardim primavera Atenta e o arrastão Com o pai, um aliança e o podito verdadeiro Vou o bairro, aliança e o bodito verdadeiro Até o soco reto é formado de guerreiro Vou o bairro, aliança e o bodito verdadeiro Até o soco reto é formado de guerreiro Vou o bairro, aliança e o bodito verdadeiro Até o soco reto é formado de guerreiro Vou o bairro, aliança e o bodito verdadeiro Mixagem, mixagem Vou o bairro, aliança e o bodito verdadeiro DJ, 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 DJ Vou o bairro, aliança e o bodito verdadeiro com o bairro aliança e o bolito verdadeiro Com o pai, 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 o aliança e o podito verdadeiro Tá ligado? Tá ligado? É ou não é? Santa Cruz e o vai, quem quer, tá ligado? Aonde a gente pulou o lado, vê, não fique em pé, tá ligado? É ou não é? Santa Cruz e o vai, quem quer, tá ligado? É ou não é Santa Cruz e o Viken quer, tá ligado? Tá ligado? É ou não é Santa Cruz e o Viken quer, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Com o ramelão dos moços, o lado recorreu A guaxia papo na qual a possessão ganhou A cabana do igreja, o torcano corregou A guaxia papo na qual a possessão ganhou A cabana do igreja, o torcano corregou A guaxia papo na qual a possessão ganhou A guaxia papo na qual a possessão ganhou Vamos disputar do país, ó o Jaque Matarado Com a melã do foco, no lado vai correr A Quaxia é papo na cor, a força é só de ter A cabana do is, ô, a cabana do is, ô A cabana do is, ô, a cabana do is, ô A cabana do is, ô, o torcano vai correr Vamos disputar do país, ó o Jaque Matarado A cabana do is, ô, a cabana do is, ô, o torcano vai correr Vamos disputar do país, ó o Jaque Matarado Matar, 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 matador Jaque, 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 jaque Matar, matador Você está ligado no CZ Club, o clube do Sucesso League E participe Dois, cinco, dois, quatro, seis, nove, oito Construimos Pra tentar cumprir Só me buscar no show Construimos Mixar, mixar, mixar DJ, DJ, DJ Xuxa, xuxa Eu sou buraco, fora aqui Santa Cruz Lá do lado, derro o inferno Mixar, mixar, mixar DJ, 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 DJ Oh, 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 oh Diz, 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 diz Diz, 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 Marxagem! ... European Nathanael comm ... ... o ULGA! L repetida! O iris, o iris, o iris, o iris, o iris, o iris e a natal, as caixas d'água e o amor Se o inferno existe, os capetas já chegou, o iris e a natal, caixa d'água e o amor Nós somos luta livre e entorta no corredor, com proteção do lado ar, asfalto das revedor Nós somos luta livre e entorta no corredor, com proteção do lado ar, asfalto das revedor Nós somos luta livre e entorta no corredor, com proteção do lado ar, asfalto das revedor O frio que sequestra, o que sai deixar mal, o tiro que avanta, avanta no vaí, eu deixo a barral Um, dois, três, pula ruim de três em três Um, dois, três, pula ruim de três em três Um, dois, três, pula ruim de três em três Um, dois, três, pula ruim de três em três Nós somos luta livre e entorta no corredor, com proteção do lado ar, asfalto das revedor Um, dois, três, pula ruim de três Um, dois, três, pula ruim de três em três Um, dois, três, pula ruim de três em três Um, dois, três, pula ruim de três em três União que sequestra, o que sai deixar mal, o que quer avanta, avanta no vaí, eu deixo a barral Nós somos luta livre e entorta no corredor, com proteção do lado ar, asfalto das revedor Asfalto, 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 asfalto Proteção do lado ar, asfalto tá zentedor Um, dois, três, pula-murri de três em três Proteção do lado ar, asfalto tá zentedor Um, dois, três, pula-murri de três em três Vamos da antiga, invadimos chaparral Bandeira dois, bonde do mar Ei, você meu concorrente, eu quero mais é que você Se cuide Mixagem, 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 mixagem Bandeira dois, bonde do mar DJ, 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 DJ Cá, gui, 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 gui Ei, você meu concorrente, eu quero mais é que você Se cuide Bonde do mal Fixar Bonde do mal DJ Xuxa Xuxa Dá uma sequência em pé Depois destrói no chão Pro bonde da luta livre O lado me pede perdão Dá uma sequência em pé Depois destrói no chão Pro bonde da luta livre O lado me pede perdão Amorou! 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 Assim Dá uma sequência em pé Sucesso, eu sucesso Ah, depois destrói no chão Pro bonde da luta livre O lado me pede perdão Dá uma sequência em pé Depois destrói no chão Pro bonde da luta livre O lado me pede perdão Amorou! DJ DJ K G 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 Dá uma sequência em pé Depois destrói no chão Pro bonde da luta livre Um lado me pede perdão Sebo Mais Para o bonde da luta livre Um lado me pede perdão Pro bonde da luta livre Um lado me pede perdão Vamos Quero ver se vocês conhecem Essa aqui ó Bicho Papão Essa DJ, DJ, DJ Onde da fortaleza do quadril de negão DJ, DJ, DJ 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 Onde da fortaleza do quadril de negão 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 Xuxa, xuxa, xuxa Xuxa, xuxa Onde dá fortaleza, do quadril de aneirão Desar em rolar bicão, são soldados universal Xuxa, xuxa 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 Quatro galeras que lutam até morrer Quatro galeras que lutam até morrer Quatro galeras que lutam até morrer Faz quem quer caminho do padre Honório Guadalupe O terror do chaparral 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 Ô terror do Coração de Caxi, já vai cair, vou porra! Coração de Caxi, já vai cair, vou porra! Cerro o sucesso, esse é disco! A coisa, quando o goizona! O cacareco, o cacarecão! O troço, a aposte! Coração de Caxi, já vai cair, vou porra! Coração de Caxi, já vai cair, vou porra! Onde a saraê, vou porra! Coração de Caxi, já vai cair, vou porra! Onde a saraê, vou porra! Onde a saraê, vai cair, vou porra! Onde a saraê, vai cair, vou porra! Onde a saraê, vai cair, vou porra! Coração de Caxi, já 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 vai cair, vou porra! Onde a saraê, vai cair, vai cair, vou porra! Coração de Caxi, já vai cair, vou porra! O vermelho com a nova geração Tripa, 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 tripa Não é o arrastão do gostão do barro O vermelho com a nova geração DJ, DJ, DJ Vai morrer, vai morrer geral Vem cá, sucesso, 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 sucesso Conça, bubonzinho Ô Tareco, Tarecão O certo foi Propostos Úó 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 Vai o guerreiro! Vai, vai o guerreiro! Vai morrer! Vai morrer, aí naara! Vai morrer, vai morrer! Tudo que nos persegue, trata o quebrar corrente! Somos cucumbers, cada vez que defenda! Os do que nos perseguem tentam quebrar correntes Xuxa, 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 xuxa Os do que nos perseguem tentam quebrar correntes TAMOS PILI DE DEVERTIM, RAZAM URTERES 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 Sucesso é sucesso, ZZ Disco, a coisa, o Guizona, o Tricareco, Cacarecão, o Proço, a poste, o Cabiru, o Facu, o Pedeletão Tãozão no Pernet Tãozão no Pernet Mixagem, mixagem, mixagem Fato, 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 f Patte Paulista do... neh 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 pa Paulista do... concentrac fluid Tan 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 Vem Wild Nation still Oh Baby Dei no bato a 000$ Barque paulista é tela de Satã, eu sei Barque paulista가 Barque paulista Barque paulista é tela de Satã, eu sei Tan 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 LCMA . Punk . . . . . . Que Paulo escatela de estado de... Sucesso, sucesso! Que Paulo escatela de estado de... Coisão, coisão! Catarepo! Pega batarepão! Que Paulo escatela de... O Cagu! O Fedorentão! O Quere! 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 Que Paulo escatela de estado de... O Quere! 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 É o Diabo! O Quere! Quem? Quem manda? Quem manda? Deu rodum, 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 deu rod Quem manda, quem manda, quem manda Quem manda Quem manda, quem manda Deu, 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 derrou, derrou do Manamá Não que quebra, vai voar, derrou, derrou do Manamá Bato, 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 b Quem manda, quem manda? Baturi, 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 pistas de skate, retiro Bela Vista Baturi, pistas de skate, derroto, derroto, mano, mano, que quer pular, do ar Baturi, 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 pistas de skate, retiro Bela Vista Game, 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 game Praça do fogo que destrói o lado ar 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 DJ Tripa Tripa Tripla, tripla Lalalalalalalalalalalalala Maldição do Cristandino A certidisposição TEAM Lado a, lado a, lado, lado a respeita Lado, lado a respeita quando vê esse mulão Maldiçando, 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 maldiçando Maldiçando, que tantinho, a certe disposição Lado a, lado a, lado, lado a respeita Quando vê esse mulão Lado a, lado a, lado a respeita Quando vê esse mulão Maldiçando, 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 maldiçando A certe disposição DJ, DJ, DJ K, G, G Maior da Zona Norte, destrói no Renascer O bandido Rio, compito os quebra-coco da Zezê Maior da zona norte, destrói no renascer O bondido rio cumpridos, quebra-couco da Zezê O bondido rio cumpridos, quebra-couco da Zezê O bondido rio cumpridos, quebra-couco da Zezê Animais O bondido rio cumprido, quebra-couco da Zezê O bondido rio cumpridos, quebra-couco da Zezê Mixagens, mixagens, nova geração, nova geração Bond, bonde é perno, nova geração Rua São Jorge é nossa área e não colamos com alemão Nova geração, nova geração Rua São Jorge é nossa área e não colamos com alemão Rua São Jorge é nossa área e não colamos com alemão Rua São Jorge é nossa área e não colamos com alemão Rua do cinema, atravessa Imperador Quebra, quebrou Rua do cinema, atravessa Imperador Quebra, quebrou Rua São Jorge é nossa área e não colamos com alemão Rua São Jorge é nossa área e não colamos com alemão Rua São Jorge é nossa área e não colamos com alemão Nããããão Chegamo no basque e o nosso lemon é detonar O fote da rua ali ser f appetite para caralho Quebra, quebrou O fote da rua ali ser flegmences lá do ar O Neco da Zezê, a coisola e o bagulhão O bonde da rua ali é caçador de alemão O Neco da Zezê, a coisola e o bagulhão O bonde da rua ali é caçador de alemão O A Chavante, O A Chavante, O A Chavante O QC São Bernadão O de Saldi, o de Saldi, o de Saldi O de Saldi, o de Saldi, o de Saldi O de Saldi, o de Saldi, o de Saldi O A Chavante, o de Saldi O Catareco, Catarecão O Otosso, A aposto, O Cabiru, O Cabu O Redentão Mixagem Mixagem Ode Saldi, o baile que bota o terror DJ, 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 DJ Pipe, Pipe, Pipe Pipe, Pipe Ufa, Pipe Pipe, Pipe Pipe TepULL Morro do sem pedra é Quim Wanda o Nacional tá vendo? Morro do São Pedro é quem comando o nacional, tá vendo? Vai quebrar geral, vai quebrar geral, vai quebrar geral A nova geração chegou pra quebrar geral Morro do São Pedro é quem comando o nacional, tá vendo? Vai quebrar geral, vai quebrar geral A nova geração chegou pra quebrar geral Morro do São Pedro é quem comando o nacional, tá vendo? Morro do São Pedro é quem comando o nacional, tá vendo? Morro do São Pedro é quem comando o nacional, tá vendo? Morro do São Pedro é quem comando o nacional, tá vendo? Vai quebrar geral GAY 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 GAY